Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trouxe ele, que faz muito tempo que não aparece por aqui O Book Hall Gente, deve fazer mais de ano que eu não gravo um vídeo desse aqui pra vocês E eu fiz algumas comprinhas na Book Friday, então eu trouxe um unboxing aqui pra vocês E eu creio que estejam todos aqui Se não estiver depois eu emendo nesse vídeo quando chegar, mas acho que tá tudo aqui Vamos ver Eu nem pretendia comprar nada na Book Friday Só que eu cometi o erro, dei e dá uma olhada nas promoções Então eu comprei alguns livros que eu tava querendo Eu vi as pessoas falando que as promoções não estavam lá essas coisas E assim, faz muito tempo que eu não cuido pra este livro, então eu nem sei Mas eu achei os preços bem razoáveis Então eu aproveitei pra comprar Muito tempo que eu não abro uma caixa com livros O primeiro, quem é fã já sabe qual é E os gatos estão mexendo no tripé Aí eu vou vir aqui no meu celular e vou comparar os valores dos livros agora Nesse momento que eu tô gravando, porque eu acho que já acabou a Book Friday E o valor que eu paguei neles Então, eu já vou pegar aqui do primeiro Então vamos lá O primeiro livro é Todas as Suas Imperfeições, gente Eu adoro os livros da Corin Hoover Já li dois e eu amei os dois E a maioria dos livros aqui são dela Porque tava com uns preços muito bons Então, o primeiro é esse daqui, que eu tenho muita curiosidade Eu quero muito ler esse livro O pessoal fala que ele é terrível Mas Os livros dessa altura são muito bons Vale a pena sofrer um pouquinho A capa dele é meio fosca, assim E por dentro, eu acho que todos os livros dela têm a mesma diagramação Elas são todos nesse estilo aqui E ele é um livro pequenininho E não é tão grande Ele não aparece em muitas páginas Deixa eu ver Ele tem 302 páginas E eu paguei R$26,90 nele E ele agora na Amazon tá R$30,00 Então, tem aí uma vantagem O segundo livro, também da Corin Hoover Esse daqui lançou faz pouco Que é assim que começa Que, na verdade, não é uma continuação, né Pelo que eu entendi, é a mesma história Só que do ponto de vista do Atlas Foi o que me disseram Eu vi esse livro Numa livraria aqui perto de casa E eu quase comprei Mas eu levei um susto quando eu vi o valor Gente, livraria física é uma tristeza Porque é o meu sonho sair de uma loja com vários livros Só que não tem condições Porque na Amazon é, tipo, muito mais barato E ele é assim Eu também, mesmo, mesmo estilo daquele outro Ele é pequenininho Diagramação também Ah, gente, esses livros têm um cheiro tão bom Mas tão bom Ai E aí aqui, ó Ele só tem Isso é brilhoso A parte que diz o nome do livro Vou ver se eu soube Pra ler esse daqui também E na livraria que eu fui aqui Ele estava R$59,90 Eu quase desmariei Eu paguei nele R$29,90 E, tipo, assim, no lançamento eu acho que ele estava R$50,00 Na Amazon E agora ele está R$32,00 Então, assim Volta e meia eu compro livros no lançamento Porque, um, tem brinde E, dois, que quando tu compra na pré-venda Tu tem como receber um desconto Se o livro diminui o valor Eu acho que até o envio É uma coisa assim E já aconteceu várias vezes comigo O próximo livro não é da Colin Hoover Mas é de outra autora que eu adoro Que é a autora de Príncipe Cruel Eu não sei de que se trata a história Voltamos aos olhos abertos Não faço a menor ideia Mas Gente, eu sou apaixonada pela trilogia do Povo do Ar Então, assim Eu fico com o livro também Olha só A capa dele é bem no estilo dos livros do Povo do Ar Deixa eu ver se eles estão por aqui Não estão por aqui Enfim Que são esses livros aqui, ó Eu já li todos E eu simplesmente amo essa história A diagramação dele é assim, ó Olha que lindo o início do capítulo E outro livro Muito cheiroso também Eu paguei Esse daqui foi um pouquinho mais caro Mas eu nem comprei ele Porque tava em promoção Nem nada É só porque eu vi que era desse autor E tinha livro novo E eu paguei R$36,90 nele Foi um pouquinho mais caro E neste momento ele está a R$40,00 R$39,99 E com brinde R$59,90 O que que tem de brinde? Olha! Olha os brindes que vem nele Olha, gente Eu não sabia que vinha com brinde Eu sou apaixonada por brindes O próximo livro Eu já vou colocar aqui Nem sei qual que é Eu não conheço essa capa Acho que é essa É As Mil Partes do Meu Coração The Colin Hoover Também Gente, todos os livros da Colin Hoover Que eu via que estavam em promoção Eu fui colocando no carrinho Então, assim As Como é que é? As Suas Imperfeições Todas as Suas Imperfeições Eu fui ali e olhei o título Porque eu não lembro Eu sei da história Mas eu não lembro Mas eu sei que eu já vi A sinopse dele Em algum vídeo no TikTok Mas esse aqui Se eu vi Eu não lembro Olha só Eu só comprei Porque eu sei que Os livros dessa autora Todos são muito bons E o preço estava bom Então eu aproveitei E está começando A anetecer Daqui a pouco Eu vou ter que ligar a luz Vamos ver Que cheiro bom E a digravação deles São todos iguais, ó Eles são todos Da Galera Então Eles são todos iguais No mesmo estilo Isso fica tão bonitinho Neste momento Porque os livros São todos parelhinhos, sabe Fica coisa mais linda E Eu esqueci de falar Quanto eu paguei nele Ele foi 27,30 E no momento Ele está 36,40 Então assim Eu acho que foi uma boa Aquisição E o último Esse aqui eu também Já vi sinopse No TikTok Mas Eu não lembro Então assim Vai ser uma surpresa Eu espero que esse livro Me surpreenda Vamos ver Gente, eu fiquei tão satisfatória Eu estava com tanta saudade disso Mas ultimamente Eu mal estou tendo tempo Para ler Quem dirá comprar livros Então Eu tive que dar uma maneirada Nesse meu vídeo Hum, esse aqui A capa dele é toda brilhosa Olha só Ela é toda brilhosa Assim, ó Maravilhoso Olha só Igual os outros Ai gente Que saudade que eu estava Disso aqui E esse aqui Foi 29,60 Eu acho que foi o mais caro Não E agora ele está 43,90 Então assim A gente ainda bem Que eu abri o aplicativo da Amazon Porque Desde que eu me mudei Eu estou tendo tanta coisa Para fazer E coisa da faculdade Que eu nem tenho lido direito Eu terminei Por último Foi semana passada Esse livro aqui Eu vou pegar Para mostrar para vocês E falar sobre ele Assim, Você Me Mata Da Karen M. McManus Eu adoro os livros Dessa autora Todos os livros dela São de suspense E assim É um melhor que o outro E eu já estou com a sequência dele Para eu ler Ele está lá Na minha mesinha da cabeceira Porque eu quero começar Aquele livro logo E assim Como todos os outros livros dela Eu amei esse daqui Então Eu indico muito E assim Eu acho que foi o único livro Que eu li esse ano até agora Sério mesmo Estou muito ansiosa Para voltar com o meu hábito de ler Mas realmente Está corrido E está difícil Mas É isso gente Esses foram os livros Que eu comprei Na Book Friday Ai ai Estou muito feliz Eu estava com muita saudade disso Então se você quer acompanhar Como é que vão ser Essas leituras Já se inscreve aí no canal Se você ainda não for inscrito Que eu vou compartilhando tudo Com vocês nos vlogs Se eu não gravar Vlog de leitura Que eu estou prometendo Faz um tempo Mas eu nunca paro para gravar Porque assim gente Eu estou levando dois meses Para acabar um livro Entendeu É nessa vibe Então é muita coisa para gravar É muito tempo para gravar E eu me perco Então Acaba que não dá muito certo Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tu gostou Não esquece de deixar o like Aqui embaixo E de se inscrever no canal Se tu for novo Eu andava por aqui E também de me seguir lá no Instagram ArrobaMariaNabizcaindo Com dois M's Que eu mostro a minha rotina Diariamente por lá E também volta e meia Eu falo sobre livros lá também Tá bom Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau